Gente, ó, nessa arte aqui, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Nessa arte aqui, você vai colocar um cristal em cima, esse aqui é o cristal número 20, pra proteger, já que a sua bolsa é toda no cristal, é toda no plástico, ela vai ficar aqui bonitinha pra no cristal, pra proteger a arte dela, tá? E você não perder a qualidade, conforme a lavagem, que a pessoa vai limpando. Hoje em dia, limpam tudo com álcool, né? E aqui não pode passar álcool, ó. Então vamos dar uma costura de segurança. Costura de segurança na peça. E o terremoto acontece, meu povo, porque é aqui que é aqui. Em canto nenhum tem terremoto, tá? Só aqui na live. Mas é terremoto santo, meu povo, crê somente. Ó, aqui, ó. Ó, vamos aqui. Vem aqui, vou cortar, refilar todo o material, o excesso. Pronto. Feito isso, ó, vou dobrar. Gente, falar em artes, a menina aí perguntou por artes. É, a gente começou a fazer o pacote de arte. Pacote, não. A gente começou a fazer a arte de painel ou arte individual personalizado. Tipo, Andréia, eu quero um painel da sereia no tamanho 20 por 15. Aí você vai lá no site, andréiapersonalizados.com.br e fala conosco sobre o painel, a quantidade que você quer e a gente vai fazer a arte pra você e o painel dublado com o nome da sua cliente. Olha que maravilha. Tá? Gente, feito isso aqui, ó, feito isso aqui, vamos pegar aqui o vivo. Aí você vai colocar o vivo antes de colocar o zíper, ó. Vivo, tá? Costurou, ó, vai costurando aqui. Tem gente que não sabe fazer arte ainda e tem gente que não tem prensa? Pode fazer o produto personalizado, tá? Basta falar com a gente que a gente faz o seu produto personalizado, o seu painel. Quando chegar aí, você só faz, ó, costurar. Ok, meu povo? Ó. Feito isso aqui, gente, ó, quando você for colocar o vivo, lembrando que o vivo tem que estar aqui, ó, próximo à margem mais arredondadinha dele. Olha aqui, ó, a costura, ó. Ó, tá vendo? Tem que estar próximo aqui, ó. Tá vendo? Pra que ele venha ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá certo? Pronto. Feito isso, gente, nós vamos agora pro zíper, tá? O zíper. Deixa eu... Eu fiz o favor de trancar o zíper aqui, foi? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vai tudo pro chão, quando mandei se enrolar aqui. Pera aí. Ó. Vou tirar aqui uma tirinha, vou dizer pra vocês a medida. Eita glória! É moto, é tudo aqui, ó. Ó, vou tirar aqui a medida. Tá? Deixa eu prender aqui na minha gaveta, pra facilitar eu não ficar caindo. Ó, essa medida aqui do meu bolso, gente, você vai tirar... Depois que você fizer isso aqui, você vem aqui e faz isso, ó. Pra você tirar a medida do seu bolso, ó. Ó, a medida do seu bolso é essa, tá? Vai sobrar só um tiquinho aqui. Mas, é... Eu me tremo nesse bolso da frente. Mas, esse bolso... Esse bolso é maravilhoso. Escuta aqui. Vamos lá. Gente, eu não preciso... Ó, essa daqui a medida é, ó... 50... 52... 52... 52... Por 4. 52... Por 4. Eu não posso fazer com que fique muito fundo esse bolso. Por quê? Porque o bolso vai ficar muito inclinado, tá? Eu vou dobrar aqui, ó... 1 centímetro. Tá? Ó, vou dobrar 1 centímetro. Tá? E vou vir aqui, ó. Gente, alguém aqui ainda não sabe... Ainda não sabe ou não aprendeu ainda sobre os personalizados. Alguém aqui? Ó, deixa eu tirar aqui a minha linha, que a linha quer vir com tudo. Pronto. Vou dobrando aqui, ó, 1 centímetro. Tá? Deixa eu ajeitar aqui a minha bobina. Gente, ó... Quando a linha de Nálion fica assim, ó... A gente geralmente coloca óleo. Eu não vou colocar aqui, porque tá cheio. Tá? Nessa parte aqui, eu coloco óleo de silicone. Linha número 20. Nálion, tá? Eu tô usando o Nálion, ó. Eu coloco óleo de silicone aqui, ok? Pra ajudar no... Pra linha correr melhor. Tá certo? Vamos lá, aqui, ó. Vou colocar aqui... Deixa eu ajeitar aqui a minha agulha, que fez o favor de sair a minha linha. Tá? Ó. Agora é acertar aqui o buraco da agulha, ó. Tô com a visão boa. Vou baixar a... Bem no mesmo buraquinho anterior. E vou dobrar aqui, pronto. Em retrocesso. E venho aqui, ó. Dobrou, costurou. Dobrou, costurou, ó. Bem na retinha, tá? E... E venho aqui, ó. Feito isso, ó. Eu furei no mesmo cantinho, tá? Ó. Eu furo no mesmo buraquinho. E dá... Não dá nem pra ver que a linha tinha acabado aqui nesse cantinho. O que foi que me perguntaram aí, que eu não li? Ó. Tirei a linha. Pronto. Vou colocar dois cursos, tá? Na mesma sequência, pra poder dar continuidade ao pessoal aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui. Abriu a perninha do zíper. Colocou. Encaixou. Tá bom? Aqui do outro lado. Abre a perninha do zíper. Corta um pouquinho. Colocou o zíper do lado maior. Encaixa a perninha menor. Pronto. Ó. Chegou aqui, né? As duas pontinhas tá aqui. Agora a gente vai costurar, gente, a parte do zíper aqui no vivo, tá? Porque essa parte aqui vai pra bolsa. Essa parte aqui, ó. Tá? Então eu vou costurar assim, ó. Virou, ó. Vou costurar aqui. E vou... Dar continuidade ao meu... Vou costurar em cima do meu vivo, tá vendo? Ó. Qual o pé da máquina que você usa? Eu tô usando o pé de calcador de vivo da transporte duplo, tá? Olha, eu levo o cursor pro outro lado, tá? Me deu aqui, ó. Gente, a transporte duplo tem esse pé que é maravilhoso pra colocar vivo. Olha, e depois que a gente aprende a colocar com ele, não quer outro. Ele ajuda a colocar e fica bem na pontinha, ó. Fica maravilhoso, tá vendo? Então aqui já está ok. Tá vendo? Ó. Deixa só, eu vou refilar aqui o excesso, tá? E vou refilar aqui o excesso também, ó. Eita, glória a Deus, Jesus. Vai passando a longe aí o negócio, ó. Vou fazer essa partezinha aqui, ó. Gente, nessa parte aqui, se você quiser colocar o viés, pode colocar. Nessas bolsas de festa, geralmente eu não coloco, tá? Porque a gente faz sempre um orçamento pro cliente, sem viés, sem nada, tá?